Ahá, fica bem iluminada. Cinegófista Giovanni. Então essa é a história do Mistério dos Bobôs. A lenda de Wolf. Então de repente, Wolf acorda e ouve sons estranhos na janela. Passos pela casa. E o vento incessante. E agora o uivo de lobos a longe. E ele caminha pela casa, Lucinda. E ouve ainda o som das janelas. E o som de raios fortes. Desce pela escada ouvindo seus próprios passos e som da chuma. Ouve novamente os lobos. E o seu cavalo relixando. Caminha mais rápido agora. Abre a porta e o som forte da chuva, mais forte ainda. E os raios que descebem com o raios. Som dos estranhos pela casa e pela floresta. Som dos raios. E os raios que descebem com o raios. E o som dos próprios passos. Quando chega ao espalho, o seu cavalo relixa alto. E continuam os raios e a chuva forte. Agora a chuva passa e cessa os raios. E o ufo para em frente ao seu cavalo. Sou o vento e volta a soprar no vento. E agora ele começa a ouvir as patas do seu cavalo ao chão. Quando ele começa a galopar. Mas tem baixinho. E ele reivindica a sua amada que mora na cidade. Escava a ceninha. E é uma linda morena. E seu coração começa a bater forte. Enquanto não cessa o vento. E continua as patas do seu cavalo. Segue a sua viagem. Enquanto esse som se é o fundo. O som ainda dos lobos. Agora o sol se faz presente e para de chover. E seu galinho começa a ouvir o som dos pássaros. Também entra na floresta. E ouve o som de uma cachoeira. E os lobos cada vez se aproximando mais. Os lobos cegam o cavalo. E o cavalo se assusta e reenche a corte. Alonge o som do vento fraco. E a cachoeira se intersegica ao som da cachoeira. Os lobos cercam John e seu cavalo. Os conduzindo para mais perto da cachoeira. Mais e mais o cavalo se sentado. E John para de caminhar. Desce e segue os lobos com a cachoeira. O som da água. É forte. Apenas o som da água. Som de água. Água. O som de uma água. O ovo pergulha na água. E quando ele sai do outro lado. Tropeça num pote cheio de moedas de ouro. Som da moeda forte. Então ele desculpa a cachoeira atrás dele. E volta. E volta para o lugar onde estava. Onde o seu cavalo recebe o rincho. Procura os lobos todos sumiram. E agora ele ouve apenas o som da cachoeira. E dos pássaros. Agora ele sobe no cavalo. E começa a galopar. E o som forte do vento. As moedas se ligando no pote. E ele começa a pensar que vai pedir a linha em casamento. O baralhão na fazenda. E se não que ele esbarra sempre. Sobreia no horizonte. O som do vento cada vez mais fraco. Junto com o som dos castos do cavalo. E o assobio e o bumbum. E cada vez vai ficando mais e mais fraco. E vai sumindo o balizone. E aí no final todo mundo junta o que se derrubou. E a gente tem que filmar o cinegrafista. Giovanni. Aê, obrigado. Beleza. Aê, obrigado. Aê, obrigado. Aê, obrigado. Aê, obrigado. Aê, obrigado. Aê, obrigado.